Oi! Boa tarde! Boa tarde, Dani! Boa tarde, essa galera linda, essas mulheres solo. Estão me ouvindo bem? Quem conhece, sobe a hashtag aí, Enneagrama. É um prazer estar aqui na sua casa, né, Dani? Que acaba sendo a sua casa. Bem-vinda! Obrigada, gratidão. Ah, é? Você já se achou já dentro do Enneagrama? Não, não sei, não sei. Ah, tá, você chegou a comentar comigo que achava que era tipo dois. Não, eu fiz uns testes aí meio forreco-reco, porque a gente tem que ver com quem sabe. Eu fiz uns testes forreco e aí deu sete em dois, né, e eu jurava que deu sete em dois e aí algum outro que eu acho que eu fiz deu dois, por isso que eu te falei. A Pri tinha 18 anos quando deu uma olhadinha. É, 18 anos estava no auge da personalidade, então assim, realmente foi, não sei se ela conseguiu se achar, identificar a personalidade dela, mas... Ela era o 1. Ah, então é o 1. Se ela se achou no 1, porque o Enneatipo não muda, né? Eu vou explicar mais disso. Mas assim, Dani, o teste é uma incógnita. Ele não é, assim, decisivo. Tem muitas pessoas que não acreditam em teste. Eu uso o teste mais como uma base de apoio, não como um denominador final. É por isso que eu digo, assim, você fazer um teste, assim, na internet, eu não tô, assim, dizendo que os testes não funcionam, mas assim, eu acho que tem um complemento, né? Sim, porque não é pra rotular, né? Não é pra... É tipo assim, ah, eu descobri que eu sou tipo 7. Ah, então tipo 7 é o otimista. Então, por isso que eu sou assim, não é rótulo, é realmente pra gente se conhecer de verdade, né? Descobrir a nossa real identidade. Então, tem muita gente que fica ali se baseando no teste e acaba sendo superficial, porque tudo é processo. É processo. Então, tá. Então, vamos começar por esse assunto. A Poli tá dizendo que também não sabe nada, mas acha incrível. Ah, a Poli tá aqui! Tem um livro, depois eu tenho que perguntar pra Nisse se esse livro é legal, porque, assim, se a gente sabe um pouquinho mais da estrutura, depois quando a gente for até fazer uma coisa mais, assim, com a Nisse, como eu farei, e aí a gente consegue entender um pouco mais e ver como que a gente vai aproveitar isso. Então, Nisse, eu queria que tu começasse te apresentando, porque, gente, só pra esclarecer, eu e Nisse, nós somos coleguinhas aí numa comunidade. A gente não se conhece, tá? A gente trocou poucas palavras, mas eu já assisti. Assim como eu também não conhecia a Pri, querida. A Pri fez live comigo também. A Pri. Então, nós estamos na era das conexões internéticas, né? Sim. E quanta conexão legal, a Poli e Idem, né? A Poli vamos fazer, inclusive, live semana que vem, sobre beleza, uma beleza inteligente. Nossa, a Poli arrasa nesse quesito de beleza inteligente. Com viagem, vai ser uma doideira, então já tá todo mundo convidado. Então, assim, Nisse, te apresenta o que que você faz hoje, como que você trabalha, e aí a gente vai para o Enneagrama. Tá. Eu sou Nisse, né? Trabalho com terapia transpessoal. A terapia transpessoal é uma terapia humanista e espiritualista também. Então, por isso que eu me identifiquei na psicologia transpessoal e não na psicologia tradicional. E através do Enneagrama, né? O Enneagrama foi um divisor de águas na minha vida, porque teve um momento que eu fiquei perdida ao infinito. Durante muitos anos, eu fiquei mais de 20 anos fazendo a mesma coisa. E aí, quando eu decidi, né? Dei um start na vida. Foi até numa viagem que me deu esse clique que a vida poderia ser mais, que a vida não era só aquilo ali que eu tava vivendo no momento. E eu voltei dessa viagem, assim, decidida. Eu falei, não, vou ressignificar a minha vida. Então, eu dei um start, assim, e realmente ressignifiquei tudo, mudei de área. Só que nessa transição, assim, foi muito súbita. E eu fiquei extremamente perdida ao infinito. E comecei a... Aí, depois de que a gente apanha bastante da vida, né? Quando me fala, assim, nisso, mas como que você começou esse processo de autoconhecimento, né? Porque com pessoas eu trabalhei durante muitos anos, né? Eu falei assim, foi quando eu apanhei, tava apanhando demais da vida. E eu falei, não, eu tenho que olhar pra mim. Tem alguma coisa que... Eu tenho que olhar pra mim. Tem que parar de projetar no outro. E aí, eu comecei. Fiz um processo de coach, depois fiz uma capacitação. Fiz PNL também. Fui, né? Me encontrando. Só que ainda assim, eu continuava perdida. Parecia que faltava algo. Fiz a hipnoterapia também, né? Fiz a capacitação em hipnoterapia. E aí, foi quando eu conheci o Enneagrama. E o Enneagrama me mostrou, assim, foi um divisor de águas. Me trouxe muita clareza. Porque colocou a minha real personalidade diante de mim. E, às vezes, Dênia, é muito louco, porque na nossa mente, a gente tem uma visão mental de quem a gente é. Só que, na realidade, a gente não é aquela pessoa que a gente acha que a gente é. A gente tem muito padrão em consciente. E alguns que são conscientes, né? Mas que a gente não tem consciência. Então, a gente acaba tendo comportamentos que são inconscientes. E comportamentos que são conscientes, por exemplo, como ansiedade, que a gente sabe que tem ansiedade. Eu já ouvi muito isso. Controle a ansiedade. Você tem que aumentar a sua autoestima. Você tem que confiar mais em você. Mas de onde vem esse raio, qual a origem da auto-baixo-estima? Qual a origem da falta de autoconfiança? Então, tem sempre uma motivação inconsciente por trás do nosso padrão de comportamento, que a gente traz lá da infância. E o Enneagrama me mostrou tudo isso. Então, foi, assim, um choque de realidade. Mas também foi libertador. Tá, quando você fala, quando você fala disso que veio lá da infância, é que seriam as crenças limitantes também? É assim, ó. E o que que acontece? Quando a gente vem aqui, a gente chega aqui nesse mundinho, o que que acontece? A gente vem sem personalidade, né? A gente tá ali, puro, genuíno. Só que como a criança, toda a criança, ela tem nove necessidades não atendidas dentro dela. E os pais não têm consciência que a criança vem com essas necessidades pra serem atendidas. Porque a maioria das vezes os pais também não tiveram essas necessidades atendidas. E aí, o que acontece? A criança não tem, ela não sabe o que tá acontecendo. Então, ela começa a desenvolver o que a gente chama de personalidade, né? Pra poder suprir essa necessidade que ela sentiu. Porque criou um vazio. Ela tinha uma necessidade ali quando muito criança, que não foi atendida, criou um vazio, virou uma ferida emocional e a criança não tem ferramenta pra lidar. E aí, a personalidade, que até então era pra trabalhar para o nosso favor, né? Pra gente levar a nossa voz ao mundo, pra gente construir o nosso rolê, a personalidade, ela começa a viver em função de suprir essa necessidade que a gente teve, que não foi atendida. E a gente traz isso pra vida adulta. Então, na verdade, a nossa vida adulta é um eco da nossa infância até que a gente volte lá e reinterprete. Só que na maioria das vezes a gente não tem consciência disso, que às vezes a gente projeta situações no outro, a gente tem certos padrões de comportamento por uma necessidade lá da infância que não foi atendida. Então, é preciso voltar lá, acolher aquela criança ferida, né? Curar aquela criança ferida para que, então, eu comece processo de evolução, processo de cura. Então, é praticamente isso. Deu pra entender? Deu? Tranquilo. Até porque a gente vai se reconhecendo, né? Deixa eu ver aqui quem entrou aqui. Oi, Mohamed. Salva Terra, Manuel, meu colega. Alba. Salva Terra. Nome interessante. Luciléia. A Vanta aqui. A Nica, que fazia tempo que eu não via. Nossa, que galera bacana. Boyacross, Maria, Regina, Couto, Glorinha. Tem uma galerinha aí. Galerinha. Eu tento dar oi pra todo mundo. É. Oi, coração. Já estão mandando um coraçãozinho aqui pra gente, Dani. Queremos corações. Oi, Flávia. Tá. E aí, como é que a gente entra, então, nessa parte aí? Quando que a gente vai... Em que momento que a gente... Porque eu acho assim, é todo mundo que vai... Começa a buscar o autoconhecimento. Cada um tem o seu processo e o seu porquê, né? De começar essa coisa mais profunda de busca. Sim. E aí, você falou uma coisa que é mais ou menos, talvez, o caminho que eu tenha feito. Que eu fui fazer a PNL. Daí, a PNL já te leva... No meu curso da PNL, também fui trabalhar a hipnose lá dentro. A gente aprende, né? A gente pratica. Quando a gente estuda a PNL, a gente também faz muita prática, né? Sim. Pelo menos no lugar que eu fiz, muita prática. E a gente também fez a parte da hipnose, que eu gostei muito. E aí, o Enneagrama já é aquela... Aí, a gente começa a escutar. Porque é o bichinho de quando a gente começa isso, a gente não consegue parar mais. Não. Por isso que, assim, é um work progress. É um trabalho contínuo, autoconhecimento, né? E é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É aquela coisa que a gente brinca, que as pessoas falam. Não tem... Depois que a gente viu certas coisas, não tem como desver. Não tem como desver. Então, a gente começa aqui, tá? Tem gente que dá umas paradas e tal. Porque o autoconhecimento é um processo, né? Sim. Então, é pra vida inteira. Eu resumi numa das aulas que até eu entreguei lá no meu perfil. Eu fiz um curso gratuito e entreguei a semana retrasada. Eu fiz as... O autoconhecimento, ele consiste em sete etapas, Dani. Então, tem o reconhecimento, tem a etapa da identificação, da desidentificação. Então, é um processo de várias etapas. E algumas pessoas ficam um tempo, por exemplo, na desidentificação. Porque, primeiro, pra você se desidentificar de algo, você vai ter que se identificar com tudo aquilo ali. Então, eu vou ter que olhar pra toda a bagunça que tá aqui dentro, que a gente finge não ver. A gente vai jogando pra debaixo do tapete, vai dando uma de distraída. Não, já superei, tá resolvido. E a treta está geral... Exatamente aí. Não tá resolvido. Então, muitas pessoas acabam ficando um tempo maior nesse processo de desidentificação. Porque é muito desafiador a gente se olhar sem filtro. Eu costumo até brincar que é por isso que a gente tem facilidade de cuidar da vida do outro. Que é mais fácil do que a gente cuidar da nossa vida, cuidar da gente, organizar a gente como sistema. É extremamente desafiador. Então, tem pessoas que ficam... Eu quero só saber quem tá aí se reconhecendo. Tá, não precisa se acusar, não, tá? É. Quem tá reconhecendo essa coisinha da gente varrer pra baixo do tapete. Da gente ficar cuidando da vida do outro. Dizendo, ah, mas olha, ela postou aquilo. Olha, ela falou aquilo, né? A polícia do feed, né? É, exatamente. Isso é bom. A polícia do feed. Tem a polícia do feed. E aí, não olha pra si próprio, né? Não olha. Não olha pra si próprio. Se você se identificou, conhece alguém assim, né? Pega a xícara de café aqui e se junta a gente, né, Neide? Exatamente. Agora, uma coisa incrível, que tem uma questão que eu, obviamente, também não vou colocar aqui. Não estamos assim com tão livro aberto, né? Mas, assim, eu tenho uma questão que eu jurava que eu tinha recebido. E eu tomei um bofete na cara. Mas, assim, um tombo, gente. Que eu achava que eu tinha resolvido, eu não tinha resolvido droga nenhuma. Então, a gente vai aí se enganando também nesse meio do caminho. Muitas pessoas tropeçam exatamente aí, Dani. É na desidentificação. Porque elas ficam com essa sensação. Nossa, já super resolvi tudo. Já tá tudo muito resolvido. E aí, a gente é levado pra uma situação que a gente vê que não resolveu nada. E a gente só meio que camuflou. E eu passei, eu fiquei um tempo nessa etapa de desidentificação. Eu acho que a etapa, pra mim, a mais desafiadora foi a de desidentificação. Não foi nem assim a de reconhecer que eu tinha necessidade, né? Mas foi a de desidentificação. Porque até então, é do meu inetipo, né? Já vou dar a escolha daqui. Eu sou uma pessoa, assim, muito... Eu quero ser útil. Eu tenho essa necessidade de ser útil para o outro. Só que quando eu tô na minha personalidade bugada, que é o que eu chamo, eu coloco as minhas necessidades lá no rodapé. E coloco a necessidade dos outros sempre à frente. Eu digo não pra mim o tempo todo e sim pra todo mundo. Não é? Só que, assim, isso gera um desgaste muito grande. Um desgaste físico, um desgaste mental. E eu sempre fui essa pessoa, assim, prestativa. Prestativa, sempre gostei de ajudar. Isso é o dois. E aí... Dois. Isso é o dois. O ajudante. Eu li o comecinho. O ajudante, o ajudante. Então, eu me achava a Madre Teresa de Calcutá. Ah, eu acho que eu tenho uma imagem que eu peguei aqui. Vê se ela tá certa. Isso. Porque, assim, eu acho que ajuda só a gente saber. Ajuda. Que está nova, apesar daquele pedacinho, tu vai ter que ler depois. Eu tenho que aprender a fazer esse esquema de colocar a foto aqui, Dani. Então, aí... Aqui tá o... Cadê? Aqui a sua foto tá tampando. Mas tem o dois aqui, que é o ajudante. Não tá aparecendo, deixa eu... Eu não tenho como mudar, tá? Eu não tenho como me tirar daí. Mas o que eu vou fazer é... A Pri tá aqui falando, né? Acho que com 18 anos eu era um e agora eu sou dois. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Só pra vocês entenderem... Peraí, onde é que eu faço isso aqui? Chique os slides. Chique mesmo, né, Pri? Também acho o máximo isso. Olha aqui, ó. Vamos lá. Eu só vou falar os nomes pra vocês guardarem, tá? Isso. Um é o perfeccionista e dois é o ajudante e três é o realizador. Isso. É o que eu vou ficar em cima, tá? Porque eu vou voltar pra outra imagem. Um perfeccionista, dois ajudantes e três é o realizador. Então, Dani. E eu era a Madre Teresa de Calcutá, né? Ajudante. Eu me reconhecia assim. Eu era pessoa... Tipo, não. Sou uma pessoa muito empática. Boníssima. Só que o tipo dois, o que que acontece? Ele faz o que faz. Ajuda as pessoas querendo reconhecimento. Ele quer ser reconhecido pelo que ele faz. E ele faz... Ele tem essas atitudes com a necessidade não atendida da infância, que é a necessidade de ser amado. Então, ele se despedaça pra manter o outro inteiro, buscando esse reconhecimento, buscando esse amor. Então, quando eu tive que reconhecer que eu não fazia com aquele interesse genuíno, era com essa necessidade inconsciente de ser amada e o vício, né? A paixão do tipo dois é o orgulho. Quando ele não tem esse reconhecimento, vem a soberba, vem o orgulho. Então, é difícil a gente reconhecer que a gente tem esse lado feio. Eu não queria reconhecer esse lado feio em mim. Eu tinha um lado tão legal, tão bacana. Eu era ajudante, né? E agora, trazendo aqui pro mundo das viagens, a Pri até perguntou aqui, deixa eu, só pra não perder o raciocínio. A Pri falou aqui, eu com 18 anos era o tipo um e agora eu sou o dois. Então, Pri, eu acredito que deva ter tido uma confusão aí, porque o eniatipo não muda. O eniatipo, você vem com ele e não sou eu que falo. Ninguém deve falar pra você quem é. Você descobre no processo de autoconhecimento e tem isso mesmo, de você se identificar com um, mas daqui a pouco você se identificar com outro. Mas o que vai bater o martelo é a história de infância. Porque cada eniatipo tem uma história de infância. Então, provavelmente, deva ter tido uma confusão aí, porque o eniatipo não muda. Se você é dois, você vai ser dois forever. Não é rótulo, mas é como se estivesse no seu DNA. Se você é um, você vai ser um forever. Então, a gente não vai mudar, a gente pode se identificar mais ou menos. O Adriano fez uma pergunta aqui, que é qual a base terapêutica que sustenta o trabalho do Instituto do Enneagrama? O Enneagrama, ele foi descoberto. O Enneagrama é milenar. É milenar. É milenar. E quem trouxe ele pro nosso continente foi o Guru Jeff. E tivemos outros filósofos, psicólogos, psiquiatras que foram trabalhando a técnica. Mas é uma técnica milenar. E eu, é a minha crença, não tô impondo ninguém aqui. Eu vejo que o respaldo do Enneagrama, ele é divino, né? Então, não tem assim como dizer, é científico, porque ele é todo. Esse círculo aqui da mandala significa o todo. Todos estamos conectados. Todos estamos ligados numa força maior, que eu chamo de Deus. Eu não sei como você chama e respeito. Então, assim, o respaldo do Enneagrama é algo divino. Não tem, assim, uma explicação. Porque ele não foi feito, ele foi descoberto. Então, não tem... Eu li nesse livro que eu comecei, ele foi passado oralmente. Isso. Dentro de, não sei... Desde Alexandria. No século IV, mais ou menos. Desde Alexandria. Foi passado pra monges. E aí, usaram também pra entender melhor a astrologia. E até que os monges começaram a trabalhar com ele. Porque viram uma ferramenta fenomenal pra entender o ser humano. E trabalhar as competências cognitivas do ser humano. Então, o Gurdjieff trouxe pro nosso continente. E teve vários outros aí psicólogos, psiquiatras que vieram trabalhando a técnica. Mas eu considero uma sabedoria milenar e divina. E quem não faz sentido pra você, tá tudo bem, tá tudo certo. É. Só deixa eu responder só uma coisinha aqui. Alaci, eu não tenho como sair, tá? Isso aqui é automático. É o telefone que faz. Então, por isso que eu virei antes a tela e falei o nome dos outros. O 1 é o perfeccionista, o 2 é o ajudante e o 3 é o realizador, tá? Eu vou deixar a imagem pra quando a gente estiver falando dos outros, tá? Mas eu não tenho como mudar isso. É que a minha imagem que eu peguei era assim, grandinha e não deu pra mudar. Tá? Peço desculpas. Se eu vou deixar mandá-la, vocês procurem a Neagrama no Google. Dá um Google e vocês vão achar várias, tá? Porque é sempre igual ali, tá? Sempre igual. Vai ter vários desenhinhos, tá? Vai ter vários desenhinhos. Mas é fácil de achar. Então, vamos lá, Anice. Continuando. Então, aí agora, assim, o tipo 2 é nas viagens. Porque o autoconhecimento, Dani, é importante tanto pra viagem quanto pra vida, né? E eu costumo dizer que a gente, até uma frase sistêmica, que nós somos um sistema. E quando a gente muda, a gente convida o outro a mudar também. A gente convida, não impõe. Então, o autoconhecimento deixa a nossa vida muito mais simples, muito mais leve. E a gente consegue olhar pra gente e pro outro com muito mais amorosidade. Eu percebo hoje o quanto, às vezes, eu julgava as pessoas. Não julgava externamente, mas interiormente. E hoje eu olho com muito mais empatia, porque hoje eu entendo que dentro de cada adulto difícil existe uma criança ferida. Então, é muito importante esse autoconhecimento na vida e nas viagens, principalmente nas viagens. Porque o tipo 2, ele é a pessoa, como ele tem, né? Essa questão de ajudar, de ser útil, de servir todo mundo. Ele é a pessoa que mais adia viagem. Ele tem trocentas viagens pra fazer, mas ele sempre adia. Porque sempre vai ter alguém que tá precisando dele. E quando ele marca a viagem, ele já começa a avisar um mês antes. Olha, eu vou estar viajando, mas se você precisar de alguma coisa, eu vou deixar meus números, vou deixar o endereço do hotel, vou deixar o telefone do hotel, meus e-mails. Então, assim, ele quer se certificar que o continente ali vai continuar rodando, girando, sem ele. É meio assim. Eu lembro que eu tava num fuso horário diferente do meu esposo. E aí, eu acordava ele pra ele não perder a hora do trabalho. Ele, você tá maluca? É de madrugada. E o que você tá fazendo acordado? Não é pra você não perder a hora. Tipo assim, na minha cabeça, eu era necessária. Porque sem mim, como que ele ia fazer? Ele não ia acordar. Ele não ia acordar. E minha esposa ficava, relaxa, vai curtir a viagem, criatura. Mas eu não conseguia desligar. E ficava sempre ali, querendo saber como que tava tudo. Então, assim, a gente acaba se sabotando muito nas viagens. E aí, quando a gente, enfim, engaja ali, né? No continente novo, na cultura. Aí, a gente começa a ver as lojas de souvenir. Ai, isso daqui. E tem pessoas que, sabendo que você é assim, vai te fazer uma lista gigante. Eu já levei várias listas gigantes. Olha, fiquei e perdi um dia. A lista gigante das encomendas. A lista gigante das encomendas. Dn, eu fiquei um dia inteiro rodando lá o Perra Garnier, em Paris, procurando um drone. Que um amigo meu tinha pedido pra eu trazer. E não achava. Ele me deu lá a loja e tudo. Uma coisa simples, um drone. Um drone. Rodei lá e falaram, aqui não tem, vai em tal lugar, vai em tal lugar. Eu perdi um dia, literalmente, inteiro. Em prol disso. Você acredita? Então, assim, o NA tipo 2, ele tem que começar a se valorizar mais. Quando ele entende a motivação que tá por trás disso, ele tem que começar a se olhar mais. A apreciar mais. Porque eu já fiz viagens maravilhosas e acabei não apreciando com essa minha necessidade de servir todo mundo. De ajudar todo mundo. Teve uma viagem que eu ajudei uma mãe que tava com gêmeos. Olha isso. Aquela necessidade de ser útil, de ser prestativo, né? Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, essa clareza. Porque, e realmente assim, foi numa viagem que eu fui, assim, pra mim. Eu não avisei pra ninguém que eu ia. Eu fui assim, não postei nada. Eu fui realmente porque eu queria apreciar, queria visitar os museus. Foi na França. E eu desliguei, desconectei de tudo. Foi que eu tive, assim, vários insights. Eu tive um day one, uma virada de chave. Que eu falei, não, a vida pode ser mais do que isso que eu tô vivendo. Eu posso fazer mais, né? Nunca feliz. Eu acho que a viagem, eu tenho a hashtag que o viajar sozinha transforma, né? Porque acho que a viagem, eu fiz uma live com a Ariella também. Que a virada de chave da Ariella pra ela trocar, pra ela entender. Que aquele trabalho que ela tava fazendo não tava mais legal, que foi numa viagem. Então, eu acho que a viagem, quando a gente se desconecta, e principalmente quando a gente tá sozinha, a gente se conecta mais com a gente. Muito. E acaba que você larga aqueles nossos vínculos, né? Diários, rotineiros, de família, de amigos, né? Eu falo quando a gente vai sozinha. Não quer dizer que a gente, quando a gente tá lá do outro lado do mundo, ou no destino, qualquer mesmo aqui no Brasil, a gente não vai conversar com pessoas, ou não vai estar com pessoas. Não é isso. A questão é que a gente tá mais conectado. E aí, nação... Aquele momento de solitude, né? Aquele momento de solitude seu. Então, foi uma viagem assim que eu não postei, tirei muitas fotos, mas não postei nada, não fiz stories. E foi assim, foi a viagem que eu percebi que eu estive ali presente e eu viajei pra dentro de mim. Então, é a gente se olhar mais, né? O tipo 2, ele precisa disso. Se olhar mais. Estar mais presente nele. Ter amor próprio, né? Então, quando você entende a motivação por trás do comportamento, de não conseguir dizer não, de ter que ser útil o tempo todo, você consegue, assim, estar mais consciente pra tomar escolhas conscientes. A Pri até colocou aqui, dizer não. É isso mesmo. Isso. Aí, nós temos o 3, que é o realizador. Pois é. O 3 é... Tá aparecendo. O 3 é aquela pessoa que ela tem uma necessidade infracional atendida, de ser valorizado, mas é aquela pessoa que vai sempre buscar valorização. Quando ele chega num destino, numa cidade, num país, ele quer ir num lugar mais icônico daquela cidade, daquele país, um lugar mais mega blaster top, já tirar fotos pra postar nas redes sociais. Porque ele tem essa necessidade de parecer ser bem sucedido, né? Ele é muito focado nisso, no sucesso na vida, né? Tipo, o 3 é aquela pessoa... É o realizador mesmo. Ele faz de usar o nome. Ele foca, realiza e vai. Então, nas viagens, ele vai, mas ele tem a tendência de fazer aquelas viagens ostentação, glamurosa, pra mostrar, né? Que ele tá bem na vida, tá bem na fita. E acaba não aproveitando ali a viagem em si, porque tá sempre preocupado em mostrar o quanto ele tá feliz lá. Ele precisa que as pessoas saibam disso, o quanto ele está feliz, o quanto tá sendo legal, o quanto ele tá num lugar icônico. E isso acaba impedindo ele de viver experiências ali, de se aprofundar ali naquele lugar. Mas ele faz tudo isso com uma necessidade inconsciente de ser valorizado. Porque ele tem essa necessidade de infância não atendida. Então, é aquela pessoa que faz muitas viagens. Você olha, assim, não dá nem pra você falar com a pessoa, porque ela tá sempre dentro do avião, né? Pra lá e pra cá. Agora, no avião, tem o Wi-Fi, né? Mas é aquela pessoa que tá sempre postando, né? Os destinos que ela põe, mostrando o quanto ela tá legal, o quanto o restaurante é mega blaster que ela está. E acaba não aproveitando ali. Não acaba trazendo. Como eu costumo dizer, né? Ela não faz uma imersão ali na cultura daquele lugar. Porque cada viagem é uma imersão numa nova cultura, né? Pra gente trazer novos aprendizados. Aí a gente tem o... Agora, o 4, né? É, o 4. O 4. O individualista. O 4, ele é chamado assim, né? Eu gosto de chamar o precavido, porque o 4, ele pensa muito assim nele. Mas também ele tem esse lado romântico. O 4 também é o romântico do Enneagrama. Porque ele romantiza, né? Ele romantiza. Tudo tem que ser uma experiência muito única pra ele. É aquela coisa muito intensa. A viagem tem que ter o sentido da viagem. O lugar que ela tá indo. Tem que ter uma história muito envolvente. Tem que ter uma história de muito significado. É uma pessoa muito intensa em tudo. Então, se ela vai pra um lugar, por exemplo, onde a Maria Antonieta foi decapitada. Nossa, ela vai ficar ali naquele lugar, imaginando a cena. E falando, nossa, ela foi decapitada aqui. Então, assim, é tudo muito profundo. Só que quando, assim, o destino não tem essa magia, vamos assim dizer, que corresponda às expectativas dele, o que que acontece? Ele fica melancólico. Então, é aquela pessoa que na viagem, ela troca de humor toda hora. Um dia, se o céu tá azul, ela acorda feliz. Se o céu tá mais cinza, já é motivo pra ela ficar triste, ficar chateada, não querer sair do hotel. Poxa, mas onde tava o dia tão lindo? Poxa, mas por que que hoje também o dia não foi de céu azul? Poxa, essas coisas só acontecem comigo. Então, são aquelas pessoas que elas sentem tudo numa amplitude maior. Tem gente que fala assim, ah, é o dramático. Mas é que elas realmente sentem. Elas sentem tudo numa amplitude muito maior. Então, assim, o que pra gente parece, assim, quem olha fala, nossa, mas vai ficar triste por conta disso? Pra eles é uma amplitude. Eles sentem realmente. Eles sentem de fato aquilo. Sentem de fato aquilo. Então, aí a viagem já perde significado, porque aconteceu alguma coisa que deixou melancólico, ou aconteceu, ou o destino, ela achou que o destino ia ser mágico, ia ser único, e quando chegou lá não foi tão mágico e único assim. Então, ele tende a ficar melancólico o restante da viagem. Aí você vai perguntar pra ele, aí, tá curtindo a viagem? Ah, tô, né? Ontem foi mais legal. Eu queria que, né, tivesse sido como ontem, né? Mas vamos esperar. Aí no outro dia, a mesma coisa. Ah, eu acho que eu fiz mal a escolha. Não deveria ter escolhido vir pra cá. Ah, sabe o que que eu acho que é viajar sozinha? Viajar sozinha não é legal. Então, assim, ele busca por significado. Ah, eu tô pensando aqui. A gente vai ouvindo e aí a gente vai tentando achar as pessoas da nossa volta, não é? Não é, sim. Cinco. Cinco. Deixa eu ver se a gente vai conseguir, vai. Acho que vai, né? Cinco. O investigador. Ah, só deixa eu falar uma coisa. Gente, o Enneagrama é complexo, né? Nós estamos falando aí de novos livros. Sim, sim. Então, obviamente, que a gente... A Anis tá dando uma coisa, assim, mais básica. Básica. Bem básica. Bem básica. Bem básica. E aí, pra saber depois mais sobre isso e tal, mais profundamente, né? Aí tem que seguir a Anis. Isso, pra poder entender, né? Pra poder entender a motivação. Pra você poder se aprofundar, é. Aqui é uma coisa... Depois a gente vai fazer um podcast mais, né? Mais profundo, com mais tempo. Show, super topo. Vamos lá. O investigador, então. Tipo cinco. É, esse daí é o mais introspectivo do Enneagrama. Tudo acontece aqui na mente dele. Ele é da triade mental. Que depois, no podcast, eu explico isso mais profundamente. Então, tudo dele tá aqui na mente. Tudo acontece mais na mente do que no mundo real. Então, ele vai sempre escolher destinos que tenham histórias, que tenham profundidade, que ele possa ter um ganho intelectual. Só que tem uma treta aí. Ele sempre vai procurar isso. Ganhos intelectuais. E ele é um Enneatipo. Esse Enneatipo, ele não gosta muito de contato social. Ele não é aquela pessoa. Ele gosta de ficar mais com ele no mundo dele. Então, quando ele viaja, ele gosta de ficar sozinho. Ele não gosta, assim... Não tem aquela pessoa que você tenta puxar a conversa e a pessoa, tipo, te olha, assim... Quem é você na fila do pão? Então, o Enneatipo 5, ele é muito reservado. Então, as viagens dele, ele vai fazer sozinho. E isso dificulta ele de se abrir pro novo. Porque, por ele ser muito mental e sempre tá em busca de conhecimento, ele tem uma sede muito grande por conhecimento, por história. Ele quer saber de tudo. Porque ele sempre acha que, pra ele ser aceito no mundo, ele precisa ter mais conhecimento. Ele precisa ter mais informação. Então, ele acaba sempre ficando na mente. Ele nunca se permite experienciar o lugar, sabe? Se ele entra ali, por exemplo, no UF da vida, ele vai ali ver e tal, cada história, mas ele não vai se permitir entrar ali naquele cenário, sabe? Não vai fazer uma imersão ali. Porque ele é muito mental. Tudo tem que estar na mente. Então, ele olha tudo ali. E se fizer sentido pra ele, ok. E se não fizer sentido, próximo. Então, é uma pessoa que as pessoas, assim, quando olham do... Assim... Olham ela do lado de fora, acham, assim, de certa forma, superficial. Acham intelectual, mas, de certa forma, também acabam passando essa imagem de serem superficiais. E acabam sempre perdendo a oportunidade de conhecer novas pessoas, porque ele tá sempre no mundo dele. Não permite que ninguém entre no mundo dele. Eu não sei se nós temos alguns cinco aqui. Se tiver, ele sai da live agora. Ó, a Nica tá dizendo que tá muito interessante. Ela não sabia nada sobre o Enneagrama, então... Que legal. Depois, Nica, dá uma olhadinha. Porque a Anice fala bastante disso no conteúdo dela, né? Aí vai ser, assim, com mais profundidade que hoje a gente tá fazendo, né? Oi, Marcele, Mundo Brasil Trips. Entrou. Vamos lá. E a gente tem o Guardião. Se tá fazendo sentido, envia coração, né, Dani? Que a gente gosta muito de coração. Ah, é. Nós queremos coração. Nica, tá com o D.I. aí, filha. E quem achar que tá legal, também manda um abraço aqui pros amigos. Convida mais gente. Que a gente tá concorrendo, tem 5.600 lives, né? Vamos lá. O Guardião, tipo 6. Ah, o tipo 6, ele é aquele planejador, né? Ele é aquela pessoa extremamente planejadora, precavida. É aquela pessoa que vive muito, assim, no futuro. Ele fica em si, isso. Ele se antecipa a todos os cenários possíveis. Você pode ter certeza que o tipo 6, né? Essa quarentena, ele já antecipou todos os cenários possíveis que possam acontecer. Essas pessoas, assim, elas costumam ser muito inovadoras. São aquelas pessoas do insight. Porque elas estão sempre assim. E se isso acontecer? Isso que vão... Ah, eu acho que eu vou ter que tirar o fone. E colocar o meu planejador. Deu uma travadinha. Minha bateria vai cair embora. Ó, a Laci tá dizendo que é bem interessante que ela não sabia, também não conhecia. Que legal. É. Bem interessante, não sabia de nada. Legal, legal. E então, o que que acontece? Ele vai fazer uma... Quando ele vai fazer uma viagem, ele vai ser muito precavido, claro, no orçamento. Ele vai subir todos os documentos dele pra nuvem. Vai fazer toda uma curadoria minuciosa do destino que ele vai. E quando ele chegar lá, ele vai bombardear a recepcionista do hotel com perguntas. Porque ele é muito questionador. Ele quer saber. Ele quer se proteger, né? Ele tem muito medo. As pessoas desse N.A. tipo, quando elas estão, assim, na faixa um pouco mais bugada, quando eu digo assim mais bugada, é quando tá totalmente desconectado da essência, elas tendem a ter uma ansiedade. E às vezes uma ansiedade até patológica. Porque elas nunca estão aqui no agora. Elas estão sempre no futuro. Tá sempre na frente. Tá sempre na frente. Ah, eu tirei o fone e tô com o fone aqui. Vocês estão me ouvindo bem? É que eu tive que colocar o carregador. Ó, a Carla tá se reconhecendo aí, ó. É? A Carla tá dizendo, essa sou eu. Aí eu lembrei, Nica, eu lembrei também da gente com os eventos, né? Eu trabalhei muito com a Nica com eventos, com produção de eventos corporativos. Então, a gente sempre, quando a gente fazia isso, a gente tinha que estar sempre vivendo na frente ali do evento. imaginar, né? Tudo que a gente vai... Ó, a Mundo Brasil Trips tá falando, sempre salvo meus roteiros e dicas dos passeios na nuvem. Pra acessar sempre. É isso aí. Gente, eu também não sei nada de Enneagrama. Então, hoje é uma pequena introdução e a gente, daí pra gente brincar, a gente trouxe as características, no caso. Kelly, tá atrasada, Kelly. Olha! Kelly, minha amiga, na França? É, a Kelly tá sempre aqui. A Nica tá dizendo a verdade, isso dos eventos, né? Então, hoje, o que a gente trouxe pra brincar é que as características de cada tipo, a Anice tá trazendo, tentando a gente tentar ver essa pessoa numa viagem. Qual o comportamento dessa pessoa numa viagem? Como a gente faz? Porque, na verdade, estamos falando de seres humanos, de autoconhecimento, né? Então, é isso que a gente tá... É uma introdução. Ah, viajando no blog, que a Lena, a Heleninha, tá dizendo que ficou curiosa. Ah, via! Ainda dá pra ouvir alguns. Então, continuando, tu guardião, né? O guardião tá no futuro. Isso, tá sempre no futuro, sempre se precavendo do que pode acontecer. e isso faz ele perder muitas coisas aqui no presente, né? Muitos momentos. Então, é aquela pessoa que fala assim, se ela vai, ela tá numa viagem, ela sai com aquela bolsa enorme, né? Tem medicamento, tem tudo que você imaginar. Tem guarda-chuva, tem capa de chuva, tem tudo. Ela antecipa todos os cenários que podem acontecer. Igual, eu fui com uma amiga e foi naquela época lá que teve aquele atentado, né? Logo depois que teve aquele atentado em Paris. E a fobia dela de entrar no metrô, porque lá tem que passar... Não, e se jogarem uma bomba aí? Então, e se... Aí, ela chegava assim no lugar e eu ficava olhando. Eu, você tá... Ah, porque se jogarem uma bomba aqui, eu tô vendo pra onde eu posso correr. Então, eles estão sempre assim. Sim, aí tu tá... Aí tu tá projetando e tu não tá ali naquele lugar, né? Tá ali naquele lugar. Tá projetando já a bomba que vão jogar, né? Pra onde que eu vou correr? Não. Tá, vamos ficar no chato 7, amor. 7 que sou eu. Ah! E o 6, ele tem muita dificuldade, hein, Dani? É em deixar. Ele tá lá, também tá preocupado com as pessoas aqui, principalmente se ele deixa a paz, se ele deixa uma família. Então, tá sempre assim. E se ficar doente enquanto eu estiver lá? Eles tendem a pensar essas coisas que aparentemente pode ser negativa, mas é o que passa, é o roteiro que passa na cabeça deles. Então, é realmente assim, relaxar, conhecer a motivação que tá por trás desse medo, desse excesso de futuro, dessa ansiedade. porque quando a gente sabe a motivação, vem pro nosso consciente, né? E a gente só consegue realmente curar aquilo que tá no nosso consciente. Sim. Boa. Qual que é agora? Agora é o 7, o entusiasta, que teoricamente é o meu. Tá? Então, fala coisa boa, por favor. Não fica falando os podres todos aí, não. O 7 tem muitos livros que definem ele como entusiasta, como otimista, né? E realmente é assim, mas eu já conheci 7 personalidades, assim, tipo 7 bastante ácido. Mas na maioria das vezes, o NA tipo 7 é o otimista da viagem. Sabe aquela pessoa que ele vai, ele se joga... Eu não acho que eu não sou 7, gente. Por isso que eu acho que eu não sou... O 7, ele se joga no destino. E o 7... Eu, sinceramente, Dani, já viajei com o 7. É um pouco estressante. Mas o 7, ele é assim, ó. Ele tá aqui... Por quê? Conta aí, eu quero saber, gente. Por que que é estressante? O 7, o vício dele, né? É a gula. É a gula por tudo, né? Não é só por comida. E quando eu digo assim, comida não é que come muito. Ele quer experimentar variadas coisas. Então, se você vai... Sim, que é em todas as coisas. Você tá num hotel com um tipo 7, tudo que tá ali na... à disposição pra servir no café da manhã, ele vai colocar tudo de uma vez no prato. Então, pensa. Eu já tive DRs, que eu moro com tipo 7. Eu já tive DRs. Ah, tu mora com 7. Por isso que ela sabe tanto, gente. Então, eles têm... Eles têm o mecanismo de defesa deles em consciência. Eles querem empurrar a felicidade igual a abaixo, porque eles têm medo do sofrimento. O 7 também é muito mental, ele fica muito aqui. Então, eles ficam nessa... nessa fuga, né? É uma fuga. Então, eles estão aqui, mas estão sempre em busca do próximo destino, porque lá vai ser mais legal. Então, eles estão na torrinha. Eles sobem e olham. Ok, agora vamos descer. Vamos lá pro Louvre? Aí, ele chega no Louvre e olha. Nossa, legal aqui. Vamos lá pra Champs-Elysées? É desse jeito. Ele não aprecia ali o lugar. Ele não para. É tipo, ficar olhando ali, admirando um quadro. Ele não consegue. Ele não tem profundidade, assim, em nada nas viagens. É aquela pessoa que quer fazer a Europa inteira em oito dias, sabe? Quer fazer a Europa em oito dias. Fica dez minutos aqui, cinco ali, três ali. Aí, no final, você pergunta, assim, pra pessoa. E aí, tá curtindo a viagem? Tô. Tá muito legal. Nossa, tá muito bacana. E esse lugar que eu tô indo? Agora eu tô indo pra um destino que é mais top ainda. É. E como que foi lá na França? Você foi aonde? Você foi em tal lugar? E eu acho que eu fui. Você foi em tal lugar? Nossa, nem lembro. Ele não consegue recordar de nada. Porque ele tá sempre ali. Já passou, né? Passou que nem um furacão. É. Olha só. A MS fala que viajar com gente assim é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. Enquanto tá começando a ver, por isso que eu viajo sozinha. mas eu não me reconheço muito ainda nesse comportamento. Mas vamos descobrir isso mais na frente. Porque eu tenho viajado cada vez mais devagar. Depois nós vamos descobrir. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar nesse processo de autodescoberta aí. Sim. Toma claro. Eu não te largo mais. Então vamos lá. Nós temos... Você acha que... Acho que tá dando uma cortadinha. Uma travadinha. Será que sou eu ou é você? Voltou. Seu som... Temos... Quanto tempo foi em TN? Oi? Voltou. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? O som tá mais ou menos. É. Vocês estão ouvindo, gente? Anice? Me fala se você está me ouvindo. Ele tá dando umas travadinhas. Tá dando pra ouvir bem? Agora tá. Eu também. Eu também. M.M. Faustina. Eu amo. Sabe? Fazer uma imersão ali naquele lugar. Nossa. Eu gosto de me aprofundar em cada lugarzinho. Eu gosto de me... Nisse, eu acho que tu vai ter que sair e voltar. E me encontrar no lugar. Acho que... Tá. É. Tu tem como sair e voltar? Vou sair de novo e volto. Porque tá travando, né? Isso. E aí, enquanto isso, a gente espera aqui. Alguém se identificou? Algum tipo? Então, eu fiz uns testes, assim, de internet, né? Mas, assim, não dá muito pra confiar, né? E aí, pra mim, apareceu o sete em dois testes. Então, tem alguma coisa aí de característica do sete, com certeza. Mas, de uma outra vez, que eu acho que eu já tinha feito, ou eu ouvindo o vídeo, eu não me lembro bem, eu me identifiquei com o dois, que é o que ela falou no começo, que é o ajudante, que é o dela. Então, aqui a gente tá dando, né? Como eu falei, só uma geralzinha. E a gente trouxe pro meio da... Pro negócio das viagens. A Anissa já voltou. A gente já tá voltando com ela pra ver se não... A Anika tá dizendo que ainda não se identificou. Então, Carla, ela tá explicando... Tem umas pessoas... Agora, eu acho que deu. Legal. A Carla tá perguntando, antes de tu começar o próximo, se pode se identificar com mais de um. Não, o ENEATIPO é apenas um. O que a gente... O que você pode... O que pode estar acontecendo é que a gente tem... No ENEagrama, a gente chama de ASAS, que geralmente são os seus vizinhos. Por exemplo, aqui, o ENEATIPO 9. Ele pode ter uma ASA no 1, ter comportamentos do 1, como também pode ter uma ASA no 8, ter comportamentos do 8. Então, o ENEATIPO é apenas um. Mas aí a gente pode ter o subtipo, né? Que eu chamo de ASA, que faz essa identificação. Eu já ia te perguntar da tal das ASAS, porque eu não tinha entendido, eu vi alguém falando. A Elacy acha que é o 1. A Nica ainda não se achou. Gente, assim, nem vão se achar, né? Nós estamos fazendo uma live, assim, de uma hora. Isso é mais complexo. É só para vocês terem... Oi, Aline. É só para vocês terem uma ideia, né? Isso. E a Marcélia está perguntando se existe algum teste. Existe, sim, testes de ENEagrama. Mas, assim, o ENEagrama é como eu costumo falar, ele é um processo. O teste, ele não é definitivo, né? Geralmente as pessoas fazem teste só para rotular. E descobrem, às vezes, um tipo que não é aquele ali dela, mas aí ela é daquele ENEATIPO. Então, tem teste, sim, mas eu, particularmente, no processo, eu uso o teste como apoio. E a própria pessoa ali, no processo, ela vai se identificando. Porque quando a gente vai... E a Nis travou de novo. Na história de infância... Foi a gente que reinterpretou as coisas. Só um pouquinho. Está travando. Aquela... Não foi ex... Exatamente. Está travando de novo. É... Começa de novo esse último parágrafo. Eu acho que a pessoa... Porque o quê? Agora está pensado. Eu tirei aqui o carregador. Eu acho que quando ele está carregando, ele dá essa... E agora? Voltou? Agora voltou. Tá. Ai, meu celular está... Está um caso sério. É, está travando agora. E a gente já vai terminar. E ainda falta o 891, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar. Tu consegue voltar rapidinho? Vou sair, então. Então, eu vou encerrar. Não, a gente ainda tem 9 minutos. Não, então vamos ficar. Se cair tudo, gente, daí vocês voltam que a gente vai terminar, tá? Independente. Então, um pouco dos 5, 6 e 7. Aí eles estão do lado. Mas você poderia ter, de acordo com o que ela falou, se você é 5, que é o investigador, você poderia ter alguns comportamentos do guardião, que seria o 6, e um pouquinho do 4. Do 7, pelo que ela falou da ASA, acho que não. Mundo Brasil Trips, que eu estou falando. Espera aí que a Anissa voltou. Vamos tentar. As nossas internets não têm esses problemas, né, gente? Deni? Acho que sim. Ai, tomara que agora... É. Não sei se é a conexão ou se é o carregador aqui. Tá. A gente tem... Fazer o 891. Tá. E a gente só tem 7 minutos. Então, vamos correr. Então, vamos lá. O 8, aí ele está o estrategista. É o 8 agora, né? Isso, o 8. O 8, ele é o estrategista, né? Eu costumo dizer que ele é o poderoso, né? Poderoso do Enneagrama. As pessoas desse Enneatipo são aquelas pessoas mais imponentes. Sabe aquelas pessoas que, quando elas entram no ambiente, elas causam aquela imponência? Elas chegam chegando. Isso, elas chegam chegando. É bem isso daí. Então, o 8, eles são pessoas mais assertivas. São pessoas que gostam de desafios. Elas gostam de desafios e gostam de desafiar. Elas são pessoas da ação. Elas não têm paciência pra mimimi, sabe? Então, é aquela pessoa que ela aprendeu a ser forte por conta da história de infância dela. Geralmente, quem olha as pessoas desse Enneatipo diz, ah, chama de casca dura. Mas é aquele famoso casca dura, coração mole, né? Porque eles parecem ser aquelas pessoas insensíveis. Mas, na verdade, não é. Ele só tem medo mesmo de acessar o coração por conta da história de infância. Então, numa viagem, ele não vai ter paciência de, por exemplo, ir com grupo de viagem. E se ele for com grupo, ele vai chegar num lugar, porque ele é muito pontual, muito assertivo. Vai fazer ali olhar todo lugar. Já aqui, eu já tô ok aqui. Vamos? Quem vai, vai. Quem não vai, fica. Ele é mais ou menos assim. E se ele tá num grupo, se ele vai fazer um roteiro com grupo, ele já vai ter a necessidade de controlar. Ele vai pegar ali o controle daquele grupo e vai ditar como vai ser. Olha, tanto tempo aqui, tanto tempo aqui. Então, assim, são pessoas muito assertivas. Mas, sem dúvida, é a minha asa. É a sua asa? É a minha asa, gente. Ele não fica com mimimi. Se ele tiver que ir, ele vai. Se alguma coisa der errado na viagem, ele resolve ali de forma pragmática. Não tem mimimi com ele. Se a mala é extraviada, ele consegue dar um jeito lá, sem se estressar. É uma pessoa extremamente, assim, controlada e controladora. Mas, por ele ser da tria de instintiva, ele tem a tendência a explodir pra fora. Então, ele não tem, assim, paciência, muita paciência com aquela pessoa. Esse não tem infarto do miocárdio. Ele não tem porque ele põe pra fora, né? Põe pra fora. É. A Marcelo tá dizendo que se achou. Uma virginiana estrategista. E poderosa, viu? E poderosa. Poderosa, que é o poderoso do Enneagrama. Ele impõe. Onde ele chega, ele chega chegando. E agora a gente tem o nove. O nove mediador. O nove, ele é aquela pessoa que busca a paz. Ele busca a paz mundial. Ele trabalha pra isso. Ele evita conflitos. Sabe aquela pessoa que não quer guerra com ninguém? É o Enneatipo 9. Mas o que que acontece? Ele acaba... Ele tá bem longe de mim. Tá bem longe. Ó, a Nica que me conhece tá dizendo que a minha asa sim, tá? Ela tá confirmando. Então, eu tô chegando lá, viu? Então, o que que acontece? Esse Enneatipo é aquele Enneatipo que ele vai colocar a vontade dos outros à frente da dele. Por quê? Porque ele não quer conflito. Diferente do dois. O dois, ele vai colocar pra ser amado. O nove coloca as necessidades dele, assim, deixa de lado pra evitar conflito. Porque ele não quer brigar. Então, ele é a pessoa que ele é assim, ó. Ele busca paz o tempo todo. Ele busca serenidade. Ele é paz e amor. Só que, se ele vai pra um destino, né? Ele já fechou lá um destino. Ele comenta com a família. Nossa, vou lá pra Butão. País da felicidade, né? Você já foi lá, viu? Não, não fui. Muito caro. Eu aqui mexo no meu celular. Não tava ouvindo. Eu tirei o meu... Eu tirei o meu... Então, voltando. Falou, então, do... A gente tava falando do mediador. O mediador. Aquele que não quer guerra com ninguém. Aquele que tem o sonho de mediar a paz mundial. Ele quer evitar conflitos. Tudo isso porque... Ele quer evitar conflitos. E por que ele evita conflitos? Pra poupar energia. Ele acha muito desgastante ficar colocando energia em conflitos. Então, ele vai sempre colocar a necessidade do outro à frente da necessidade dele. Então, é aquela pessoa que vai estar sempre terceirizando, sabe? O que ela quer. Tipo assim... Se ele quer ir lá pra Budapeste. Porque ele busca paz. O nome ele busca paz. Ele quer ir lá pra Budapeste. O lugar da paz e da felicidade. Budapeste não. Budão. Budão. O Budão. O país da felicidade. De onde eu tirei Budapeste? Não sei. Mas é porque eu vou falar essa semana sobre Budapeste. Já tô dando spoiler aqui. Então, Dani. Ele quer ir lá pra Budão. Ele já se programou e tudo. Aí ele comenta, né? Com um amigo, familiar. Que ele vai pra Budão. Aí o amigo, familiar começa. Não, vai pra Las Vegas. Você vai fazer o que lá? Não tem nada em Budão. Você vai fazer o que lá naquele submundo? Não, vai pra Las Vegas. Lá é muito legal. Vai ter um monte de coisa pra você fazer e tal. Ele muda o roteiro da viagem. Ele faz isso. Ele é capaz de fazer isso. Aí ele vai pra Las Vegas. Totalmente desconectado de Las Vegas. Tenta, né? Se enturmar ali. Mas por ele. Não é um lugar. Não é a cara dele. O 9 já é mais tranquilo. Ele gosta de roteiros mais tranquilos. Ele gosta de roteiros que não saiam muito ali daquilo que ele tem em mente. Que é o sossego. Que é a tranquilidade. Que é a calma. Então, Las Vegas não tem muito perfil de um NA tipo 9. E aí ele vai e se estressa. Só que o estresse do tipo 9 é diferente. Ele estressa e aterra no lugar. Ele entra naquela procrastinação. Naquele desengajamento. Que muitos falam que é preguiça, né? Mas é um desengajamento. Então, ele vai tender a ficar mais no hotel. Vai querer fazer uma coisinha ou outra. Ele não vai ter aquele tesão. Aquele ânimo de visitar o lugar. de conhecer Las Vegas. Quanto se ele tivesse ido para Butão. Mas por que ele não foi para Butão? Para evitar conflito. Ele deixou o outro escolher. Então, ele sempre deixa o outro escolher por ele. Então, até quando ele vai numa viagem. Se ele quer ir para o lado A. Mas o grupo fala não. Se ele faz ali um passeio turístico. Não, vou. Tá bom, eu vou. Depois eu volto para cá. Se ele já tem o roteiro em mente. E tal. Mas aí, a recepcionista apresenta para ele um outro roteiro. Com vários passeios. Mega blaster. Ele deixa aquele roteiro ali. Que ele planejou para ele. Com a necessidade dele. Para, né? Não, ela está falando que é legal. Vou testar. Então, é aquele famoso assim. Sabe aquelas pessoas que quando alguém olha de fora. Fala. Esse cara está sempre em cima do muro. Essa mulher está sempre em cima do muro. Não decide. Não decide. Não decide. É. O tipo 9, ele é assim. Porque ele não quer guerra com ninguém. Ele não quer conflito. Ele não quer se estressar. Ele não quer que ninguém tire a paz dele. Então, ele coloca. Ele acaba fazendo isso. Colocando a necessidade do outro na frente dele. Porque ele não quer. Ele não quer se estressar com isso. Muito bom. E aí, faltou então o perfeccionista. Porque a gente acabou começando pelo 2. Que era o teu, né? Ah, é. Então, temos aí o 1. Que é o perfeccionista. Pois é. O perfeccionista. E o reformador. Que eu costumo dizer. O N.A. Tipo, as pessoas desse N.A. Tipo, são pessoas que elas querem sempre consertar o outro. E elas estão o tempo todo sempre tentando consertar algo. São aquelas pessoas que se cobram demais. Elas se cobram muito. Elas se cobram ser imperfeitas. Elas têm um perfeccionismo exarcebado. E por elas terem esse perfeccionismo tão exarcebado, elas não dão conta de fazer escolhas erradas. Elas têm crises emocionais se elas errarem algo. Então, é aquelas pessoas que não dão conta de errar. Na vida, elas são assim, né? Extremamente planejadas, organizadas. Tudo tem que ter roteiro. Elas são muito pegadas, assim, a regras, a condutas. Elas costumam ser inflexíveis em relação a isso. Porque é um valor muito forte pra elas. Regras e condutas. Logo na viagem, antes de viajar, ela vai procurar deixar tudo impecável. No trabalho, em casa. Vai fazer aquele roteiro impecável. Vai mandar vários áudios pra ela mesmo. Dos lugares que ela tem que ir. Vai fazer toda uma curadoria no Trello. Com hora. Com dar. Tudo direitinho. Quanto tempo ela vai ficar ali naquele destino. Quanto tempo ela vai almoçar naquele restaurante. Quanto tempo ela vai fazer isso. Porque ela tem que estar a tal hora pra tomar o chá da tarde lá na Lá do Ré. É tudo muito, assim, cronometrado. Mas tem uma coisa. Se algo sai daquele cronômetro, daquele planejamento que ela fez. Pronto. Ela já não é tão perfeito assim. Lê aí o que a Elacy falou. O que a Elacy se achou no... Elacy? Sou eu mesma. Olha o que ela disse. Realmente sofre demais quando algo dá errado. Ela disse, me achei mesmo. Olha só. Estamos aqui com o Fábio Macedo. Fábio, meu querido. Que bom ver você. Fábio trouxe os arquétipos. Que legal! Quase viagens. Foi muito, muito bacana também. Nossa, é um assunto que interessa. Eu quero muito aprender, assim, sobre arquétipos. Eu sei de quanto... Então, segue lá o de Fábio Macedo. Ele fez mentoria também com os formagens. É da turma. Ana Maria Machado. Que saudade, querida. Então, início. Tá, agora vamos lá. A gente falou aqui um pouco, tá? Pra quem chegou agora. A gente só deu aí uma, né? É assim, é uma coisa superficial, obviamente. Porque uma hora não dá pra gente falar sobre, né? Os nove tipos. E aí tem lá, né? O que é coração, o que é... Não tem uma coisa assim? Tem. As divisões... São três tríades, né? Tem as tríades instintivas. Que é o oito, o nove e o um. Por quê? Tudo aqui, ó. No corpo, né? É instinto. Ah, tá. Parte cê. Peraí que eu acho que eu tenho uma imagem aqui. Não, pode falar. Eu vou colocar a imagem do livro e vou mostrar pra você. Ô, Dênis, você precisa me ensinar a fazer isso, hein? A colocar o... Tá com a fone. Pode falar da tríade. Eu tô procurando a foto no meu livro. Aí tem a tríade emocional, que é tudo aqui no coração. E assim, emocional não quer dizer que a pessoa é aquela pessoa com mimimi. Não é isso. É que a pessoa que é emocional, ela vai sentir tudo aqui com o coração. Isso. Coração. Aí tá diferente. Eu falo o instinto, né? Então, esse é o livro. Então, em cima, ele tá falando só... Não sei se vocês estão enxergando. Em cima, o oito, nove e o... Entre. Ventre. Cabeça. Esse tá falando dos instintos dominantes, né? Que é o social, a autopreservação, que aí tá autoconservador, né? E o sexual. Mas a tríade do Enneagrama é que são nove, né? São nove... É uma figura de nove pontas. Então, não... Peraí. Mas então não é essa imagem que eu tô mostrando. Não. Então eu tô mostrando. Não. Então tirei a imagem e voltei para mim. Eu achei que era essa parte. Os centros emocionais, geralmente, é o dois, quatro... Ah, tá. Né? Então é separado por tríade. Tem o emocional, o instintivo e o mental. O mental é tudo aqui. Ele não deixa vir a ação. O emocional é tudo aqui no coração. Tudo é aqui no coração. Dificilmente ele vai racionalizar alguma coisa. E o instintivo é tudo no corpo. Então as pessoas que, por exemplo, ele é tipo oito, nove e um... Ele vai sentir tudo no corpo, né? Vai ser tudo instinto. Se ele passar por um estresse, ele vai sentir isso no físico dele. Pode até ficar doente. E tem a... Eu falei de qual? A emocional, a mental... Tu falou a emocional. Sim. E a instintiva. São três tríades. Mental, emocional e instintiva. Então, assim, o desafio de cada uma, por exemplo, quem é mental, não quer deixar as coisas não resolvidas chegar no coração. Então, as pessoas que são mentais, né? Que é o cinco, seis e o sete, fogem muito da dor. Eles não querem sentir aqui. Então, é aquelas pessoas que tudo elas racionalizam muito melhor do que qualquer outra pessoa, porque tá tudo aqui na mente. Eles não deixam... Geralmente quem se envolve, fugindo um pouco aqui, geralmente quem se envolve com essa tríade mental, elas têm sempre a achar que não são amadas. Porque são aquelas pessoas mentais. Por exemplo, um que é da tríade emocional. Casada com mental vai ter sempre aquele conflito. Você não me ama. Porque eles não são aquelas pessoas necessariamente de demonstrar. Mas isso eu tô falando sem o nível de evolução, tá? Porque você descobre a motivação por trás do seu padrão de comportamento. Você começa ali um processo de evolução. Pra você lidar de bugar, né? Como eu expliquei aqui, às vezes é uma necessidade de infância não atendida que controla a sua vida adulta. Mas, na verdade, é uma necessidade de infância não atendida. Então, a Enneagrama é muito, muito profundo. Tanto em vários sentidos. Como eu falei, eu foco muito nessa parte humanista e espiritual. Espiritual é sem religião. É realmente você tá conectado na sua essência do ser, né? Você tá conectado a algo maior que eu chamo de Deus. Mas você tá ali engajado. Então, o Enneagrama é uma ferramenta fenomenal. E ele te mostra o caminho de evolução. O bacana é isso. Não é nenhum guru que vai dizer, olha, faça isso, faça aquilo. É a própria ferramenta que te aponta. E diz uma coisa. É, Nisse, pra todo mundo aí que tem a maioria aí não sabe, assim. Tem gente que já sabe, que já foi mais além. Então, a maioria aqui não foi ainda. Como que a gente faz, tá? Hoje elas vão sair correndo aqui. Eu tenho certeza que deve estar tudo já fazendo o teste que eu fiz na internet, tá? Aí a gente descobriu, tá? Eu descobri que eu sou o 7. Ok. Vamos supor. Agora eu quero trabalhar, então. Eu descobri. Eu tenho uma pista, né? Vamos chamar assim. Eu tenho uma pista que eu sou o 7. Porque, Dani, tem uma treta aí no teste. O teste do Enneagrama, você não pode fazer com a sua mentalidade de agora, nem baseado no padrão que você tá vivendo agora. Você tem que voltar nos seus 18 anos, que era o auge da sua personalidade. Então, eu vou ter que fazer de novo. Dos 18 anos. Travando, travando. Travou. Foi o auge da nossa personalidade. Então, eu tenho que voltar lá. Não te ouço mais. Travou de novo, né? Travando. Agora voltou. Tá, então, vamos lá. Quem vai correr aqui pra fazer um testezinho quando terminar a live, é o que já tá lá fazendo o teste. Tem que fazer com a mentalidade lá, lá, lá. Porque não adianta fazer com o que a gente pensa hoje, tá? Dispõe pra 25 anos, exatamente. Porque é quando a sua personalidade tá no auge. Mas a maioria das pessoas fazem com um padrão de comportamento de agora, com a vivência que ela tá tendo agora. Então, os resultados são muito inconclusivos. Ah, mas quando a gente tá velha assim que nem eu, eu acho que eu vou lembrar lá dos meus comportamentos. Já é um exercício, já. A gente lembra. A gente lembra. Tá bom. Vou tentar. Vou fazer o teste de novo com a mentalidade dezoito pra ver e confirmar. Ok. Fiz o teste. Atenção, gente. Com mentalidade lá, ó. Lá, assim, pra mim, de mil e oitocentos lá e bolinha. Ok. Tá, terminei. Fiz. Achei que eu sou tal. Eu vou ler na internet um monte de bobagem. Então, se for ler alguma coisa, a minha pergunta é... Existe algum livro que você recomenda que seja com uma linguagem fácil? Só pra gente entender do babado? Quem quiser. Olha... Não sendo um livro, faz o quê? Quem quiser realmente falar, olha, eu me identifiquei com a Enneagrama e eu tô nessa vibe de autoconhecimento, eu já busquei outras coisas, eu tô perdida, né? Por exemplo, já fiz coach, fiz PNL, fiz técnica, IFT, enfim, e continuo perdida. Eu... Fez sentido pra mim realmente, assim, me aprofundar. Você tem que encarar o processo. É um processo, né? Então, você tem que ir lá, reservar, fazer a terapia com o processo. É o autoconhecimento que eu chamo com direção. Não é autoconhecimento de extração, porque tem um monte de autoconhecimento de extração, né? Então, é um autoconhecimento com direção. Você vai ter uma direção ali, então... Com abordagem terapêutica. É o que eu acredito. Mas eu quero conhecer, eu quero o Enneagrama. Tem o Enneagrama, que é do Marco Meda, hoje pra mim... Tá travando. Já tá um pouco ultrapassado. Peraí, fala de novo. O Enneagrama de quem? Do Marco Meda. Marco Meda. Marco Meda. Então, vou repetir, porque o somzinho dela tá mais ou menos. Sim, saiu a imagem, porque eu tirei. O Enneagrama, do Marcos Meda, tá? É um dos livros que ela recomenda. Tá. Você conhece o do Richard Rohr? Sim, eu tenho ele. Mas, assim, ele já é um pouco mais... Com uma linguagem um pouco ultrapassada. Esse é o mais atual e é um excelente... Ah, tá. Assim, não é tão técnico. Tem uns que são muito técnicos. Entendi. Então, o Enneagrama, do Marco Meda. Isso mesmo, Elaci. Isso mesmo. Tá? A Mundo Brasil Trip está perguntando se existe algum site confiável, algum teste, pra pelo menos a pessoa poder, assim, ler um pouco, ver se ela gosta do Enneagrama. Entendeu? Se ela se identifica com esse tipo de terapia. Tem? Sim, tem. Pode me chamar no Direct, que eu coloque... Legal. Eu fiz o link do teste. Mas o teste não é o resultado final. É. Então, é isso que eu quero chegar. Então, procura lá a Nisse, tá? Que ela manda pra vocês na mensagem, o Direct, o sitezinho confiável. Tá. E aí, vamos dizer assim, tá? Eu fiz, eu li o livro, eu gostei. Eu quero entrar nesse processo. Tá. Daí, a gente procura a Nisse, ou, enfim, quem quiser, né? Procura. E aí, como que é esse processo? Como que funciona? Como é que rola isso? É, abordagens terapêuticas, né, Dani? Então, entra muito técnicas, assim. Tem técnicas da PNL, do coach, e tem muito, assim, embasamento mesmo da questão do Enneagrama, de você estar em você, de você perceber, de conhecer. Porque, assim, parece clichê isso, mas, eu costumo dizer que a gente, quando a gente vira essa chave, a gente começa a ser quem a gente veio aqui pra ser. Porque a maioria de nós não somos quem viemos aqui pra ser. A gente montou uma persona, né, pra gente e pras pessoas. E essa persona, a gente vem apresentando ela por anos. Então, tem a própria abordagem terapêutica do Enneagrama, que é com sonhos, que te colocam em movimento, que te fazem olhar pra você. E uma coisa muito, muito, muito importante, é algo, assim, com direção. Eu quis dizer que é um processo que não dá pra você, assim, fazer sozinho. Porque mexe muito com as suas estruturas, né? Desconstrói muitas crenças, desconstrói muitas verdades absolutas que, às vezes, a gente se coloca. Então, é com arte e terapia, abordagem terapêutica. Tem algumas abordagens que usam a hipnoterapia, mas o processo, bem em si, é muito embasado no Enneagrama, com sessões, né? Como eu costumo dizer, sem contas filosóficas, sem groselha e sem mimimi. É uma coisa, realmente, assim, direcionada. E você vai passando por as etapas, né? Porque, quando você entra no processo, você tem a clareza de como vai ser. Então, são sete etapas, como eu falei, e você vai passando ali pelas etapas. Quanto tempo dura nisso? Não sei o que vai dizer. Porque quanto maior é a resistência, maior é o tempo que se leva. Entendi. Tu travou. A tua imagem travou. Voltou. Ô, que inferno. Então, acho que o que mais que tu acha que tem que falar pras pessoas que estão aqui ainda, os soldados que nos seguiram? Então, Dani, é assim, e é um processo extraordinário. Eu tenho certeza, assim, que uma vez que você se identifique, que faz sentido, tem que fazer sentido pra você. Pra mim, foi um divisor de águas e fez muito sentido. Muitas coisas vão ficar mais simples na sua vida. Porque eu busquei muito tempo, um autoconhecimento. Um tempo, assim, eu estive em processo de autoconhecimento, fazia técnicas. O Mundo Brasil Trip está falando que foi bem esclarecedor, que ela vai fazer o teste. Procura a Anice. Eu também vou fazer com a aula. Também quero. Eu vou enviar pra vocês. Que tem um lugar que é muito confiável, assim. Um site que é muito confiável. Até várias corporações usam, né? Várias empresas usam. Porque tem muitas pessoas que hoje o Enneagrama é usado no ambiente corporativo pra poder identificar, né? Pra selecionar candidatos. Isso, pra selecionar. É. Então, é uma ferramenta muito profunda que fez um total sentido, assim, na minha vida. E eu espero que eu possa ter aqui passado e possa ter contribuído aí com a viagem de vocês, pra vocês. Com certeza. A gente traz pra viagem pra gente se divertir um pouco, né? Tem feito isso. A gente trouxe os sabotadores, os arquétipos com o Fábio. Agora o Enneagrama contigo. O que mais eu tiver, a gente vai trazendo. Nossa, é muito gostoso isso. É, mas é legal. Porque, né? Os viajantes são os seres humanos aí que têm que se conhecer. E eu acho que a viagem é um instrumento de transformação. ela é uma ferramenta de autoconhecimento também, se bem usada, né? E se você tem um mínimo de clareza de querer evoluir. Então, quando você tá sozinho, quando você exerce a solitude, né? Quando você consegue conviver consigo mesma e se divertir consigo mesma. E aí, quando você encontra o outro na viagem ou no relacionamento ou não sei o que, aquela pessoa vem para somar, né? E não pra, né? Pegar os pedaços teus. A Nica tá dizendo sim, Nisse, foi muito legal. Ela tenta transbordar, né? Exatamente. Que legal, Nica. Fico feliz de ser. Muito bom. Nisse, super obrigada. Eu vou te convidar que fica o convite. Deixa eu falar primeiro porque tá tudo travado agora. Eu queria só te agradecer por estar aqui e queria fazer o convite pra gente gravar o podcast com mais profundidade, com mais calma, sem esse problema aí de áudio e de internet e tal. porque aí a gente faz e vai ter mais profundidade pra gente espalhar isso e pra quem fizer sentido, pra quem tiver nessa altura da vida, de entender pro que veio, né? Eu acho que tem muita gente da minha idade que me segue aqui. Não que tenha a ver com idade, porque tem gente que muito mais jovem começa. Mas eu digo que eu acho que quem tá assim dos 52 aí pra cima, dos 50 pra cima, dos 40 e poucos, já começa a olhar um pouco mais pra essas coisas. Então, fica aí o convite. Ó, a Denise tá dizendo, aguardando o podcast. Nós vamos fazer com certeza. Eu vou fazer com o Fábio também, com a Fábia também. E, gente, amanhã tem, continua Solo Travel Week até sexta. Link na bio pra quem não tá lá. E te deixo aí pra te despedir, então, querida. Fale aí as tuas últimas palavras se o áudio ajudar. Uma coisa que fez muito sentido pra mim num momento assim que eu tava nesse processo, né? Mais árduo. Que até a gente se tornar consciente, o inconsciente vai dominar a nossa vida. É uma frase do Carl Jung e que fez todo sentido pra mim. Porque, na maioria das vezes, a gente tá ali inconsciente, num loop repetitivo, sem saber o porquê a gente faz o que a gente faz. Então, eu quero agradecer aqui essa receptividade maravilhosa de vocês, mulheres solos. E olos também aqui, né? Gratidão. Temos, temos homens também. Eu amei a que você tá aqui na casa. Obrigada, obrigada, gente. Pra todos, boa noite. e obrigada pela presença. Tchau, tchau. Obrigada, Denise. Sim.